Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a abordagem sobre a cor do meu cabelo e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixa seu gostei pra mim também aí embaixo, tá bom? E vai fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Então, gente, como vocês perceberam, né, eu mudei a cor do meu cabelo, eu fiz uma consultoria de coloração pessoal e de acordo com a minha coloração, de acordo com a minha cartela de cores, que já deixo aqui adiantado pra vocês, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, é a minha cartela é inverno profundo. Então, de acordo com a minha cartela, a cor do meu cabelo correta é a cor mais escura, ou seja, a cor natural do meu cabelo. Então, eu resolvi pintar ele na cor 3.0, que é o castão escuro, que é de acordo com o tom que mais harmoniza com o meu rosto. Como vocês sabem, né, vocês viram vídeos aí passados, que meu cabelo é um tom 7, um ruivo alaranjado, e eu mudei a cor, né, como vocês estão vendo aqui, eu usei pra moldar essa cor a tinta da Coriton, a tinta da Coriton, e aí, como eu acabei de falar pra vocês, é o 3.0, que é a castanha escuro. Eu vou passar um takezinho mostrando pra vocês, eu pintando meu cabelo e já já eu volto. Então, gente, vamos lá modelar a cor deste cabelo. Como eu falei pra vocês já, né, eu vou usar essa tinta aqui da Coriton, que é a 3.0, que é a castanha escuro, que é a cor natural do meu cabelo. Tenho alguns fios brancos aqui, aqui eu só tenho mais fios brancos só aqui, nessa parte mesmo. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Na tinta, gente, quando você compra, tem todo o manual, né, de como usar, tal, vem... Eu nunca gosto muito de ter usado essa tinta da Coriton, vem com a luva, vem muito bonitinho, tudo explicadinho, tá? Então, vamos lá. Tinta, gente, tinta, gente, tinta, gente, tinta, gente, tinta, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.